Eu chamo-me Max Fernandes, estou a apresentar a minha exposição individual no Espaço de Mira, com a curadoria do José Alvida Pereira. Eu tenho alguma dificuldade em dizer que é uma antologia, mas tenho características de uma exposição antológica, ter obras já realizadas em quebra-as em um período de oito anos. A exposição tem o título Tona e é também uma relação que eu estabeleço com o universo com o qual eu trabalho. A imagem, as imagens criadas por computador em animações e também em superfícies. Mas também é porque Tona, ou casca, mas gosto particularmente do nome Tona, Tona da laranja, Tona da maçã, tirar a Tona, olhar para a Tona, trincar a Tona. Portanto, é uma superfície externa de uma peça de fruta. E é para essa superfície que esta exposição pode, metaforicamente, olhar. Nós entramos no Espaço e somos logo convidados a sair. É a primeira peça, a sonora, com o título Anda Daí, é um chamamento para a rua. O que passa a sermos confrontados é uma projeção, uma malha de lanchoas, de uma cabeça nesse movimento eterno, em loop, de um lado, do outro, lado, do outro. E que é uma manipulação minha, que é uma construção da cara do gerardo que põe à minha, minha cara. A digitalização em um tridimensional da minha cara, e que depois foi construindo com quem coloca barra num busto digitalmente. A próxima peça, ela tem como título, quem dá crédito à tua liberdade. É um repensar de uma peça que já tinha apresentado na Mira. O que eu trouxe para esta exposição foi uma amplificação dessa mesma pergunta. Tendo a crédito à tua liberdade, uma pergunta feita por José Cardoso Pires, no seu livro, e agora José, publicado em 1975. E eu peguei nessa pergunta e fragmentei-a com variações temporais. Temos a pergunta fragmentada com um constante questionamento da própria pergunta. bastante colorido, animador, ver a animação, passa a redundância, porque as cores podem lembrar cores de composições de gelados. Perguntas para o de crédito, de dar, liberdade, quem, quem dá a liberdade, quem dá crédito, crédito à liberdade, a liberdade dá crédito. Toda uma série de perguntas a partir, então, dessa pergunta feita por José Cardoso Pires. A peça seguinte tem o nome suicídio. de um vídeo falando do suicídio, ou de um momento dessa vontade do suicídio do artista, de uma forma tão fria, o espaço da galeria, o aéreo. Então, achámos, por bem, criar um novo espaço em que o público pudesse entrar numa tenda e, confortavelmente, assistir... a forma de proteger as outras pessoas assistissem a algum vídeo. Uma espécie de nova cumplicidade entre o vídeo, a obra e o espectador. tem um grau de complexidade. Há uma relação pessoal, uma relação psicológica, uma relação também econômica. E como não sei no que vai dar, olha, fica assim que está muito bem. Uma peça que envolve várias expressões, o desenho, o vídeo, temos o áudio também, temos o comentário, na verdade, o documentário também. Dois bloqueios. Sem dinheiro, não há trabalho. Sem trabalho, não há dinheiro. Então, assistindo ao vídeo, vamos perceber que ele tem diferentes níveis. Há a alimentação do suicídio, mas que, à medida que o vídeo vai passando, vamos percebendo outras dimensões. E as dimensões têm a ver, então, até com uma certa ironia sobre a situação. Vou virar-me para o cinema. Já está feito. A próxima peça, o Jonathan, é especial porque é uma pessoa que parece exilada na sua própria cidade. Ele teve um acidente muito novo, com três anos, caiu duas escadas, estava no colo de uma mão. E ele ficou diferente a partir desse momento. Ficou com uma paixão muito grande de alguns objetos. Como, por exemplo, uns juradiscos, uma bola de futebol. E, entretanto, este vídeo é um vídeo em que tenho uma câmera comigo e estou a jogar a bola com um jurado, dentro do outro dia. Um espaço de exposições. Tem o nome de... O solo se está para ultrificar. É um espaço gerido por mim e pelo Filipe Arbus. Então, encontrei o Gerardo na rua e o convidei-o para ir lá, ao hotelier. Sabia que eu gostava de jogar discos. Então, tinha comprado um disco novo. Então, convidei-o para ir ao hotelier e coloquei o disco a tocar. E depois, comecei a tocar a bola. O curioso é que, por vezes, a letra da música tem uma relação qualquer, para se respeitar, com possibilidades imaginativas dos carros. Música 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 Achei que devia gravar aquele momento, talvez por não saber se aquele momento iria repetir, eu sei que não se repetiu, talvez perceber que nós estamos num processo de expulsão daquele espaço, nem sabia que aquele espaço iria existir, posso considerar como um retrato do meu jornal. Daí eu ter feito para esta exposição uma manipulação da projeção na malha de antejolas, da imagem, dos traços fisionólicos do jurado, sobre o meu rosto. O trângulo humano é o título, não é meu, é o título de uma lenga-lenga popular, portuguesa, e essa lenga-lenga de trângulo-manglo está, ou a peça, tem uma relação clara com o verão quente de 1975 em Portugal. Vou contar uma lenga-lenga, trângulo-manglo. Senhor C tinha duas ovelhas, mandou-as pintar de bronze, deu o trângulo-manglo nelas, não ficaram senão onze, e de onze que elas eram, mandou-as de fincapés, deu o trângulo-manglo nelas, não ficaram senão dez. É muito importante fazer uma digitalização de um espaço que tinha sido palco desses, portanto, a chamada rede bombista no verão quente de 1975. E fiz uma digitalização de onde era, onde funcionava a casa de trabalhos do Partido Comunista Português, em Braga, no campo da Vinha. E depois também fiz uma animação a partir de uma fotografia de arquivo de um carro a arder em frente daquela casa. E de três que elas eram, mandou-as... Aquele lenga-lenga depois funcionou como espaço de colocação de algumas palavras que são mais ou menos encriptadas. E de duas que elas eram, mandou-as queimar o trapo. Deu o trângulo-manglo nelas, ficou uma como um sapo. E de uma que ela era, mandou-a vender sabão. Deu o trângulo-manglo nela, acabou-se a geração. Depois do trângulo-manglo, voltamos, de facto, à saída. Parece que anda daí, que é uma subiu, a convidar quem passa ou quem ouve a ir para a rua. Ei! Anda para a rua! Ei! Ele aparece ali em 2018. Já é pós a expulsão do espaço em que o Gerardo está a jogar a bola. Desaparece o ateliê, desaparece a galeria das exposições. O espaço é transformado em, digamos, as partes de estacionamento. Portanto, eu andando nos passeios com a Fátima, a minha cadela, ali à volta do castelo e de Passos Ducos, de Bragança, lá em Guimarães, comecei a sentir que aquele monolito, de alguma forma que está, tinha uma relação com o processo burocrático. Este tanque e aquele monolito que eu senti num processo de expulsão. E, na verdade, o que eu tinha vontade era de discutir as ideias e tentar perceber o que é que tinha acontecido. Então, este estacionamento era, de facto, pedir para vir mais pessoas para a rua. Para virem discutir comigo, para virem estar comigo, para falar. A opção termina assim, dessa forma. Ou seja, é uma espécie de burro. Aí entra, leva-o com um subido, a convidar para ir à rua. Quando não está convidado para entrar na exposição, convida-o para estar na rua. E depois, no final, volto a convidá-lo para a rua. É uma exposição individual, mas tem sempre a colaboração de outras pessoas. Neste caso, com o curador, o José Almeida Pereira, que é alguém que conhece bem a minha obra e que produz novas relações e proporciona novas leituras. Eu sou o José Almeida Pereira, artista plástico. Praticamente, digamos que faço curadorias. Neste caso, estou aqui como alguém que convidou o artista Max Fernandes a fazer uma viagem pelo seu trabalho em vídeo e vídeo instalação. O trabalho do Max é um trabalho multifacetado. Uma vontade endémica de trabalhar questões sociais e históricas. Após muitos anos de acompanhar o seu trabalho, há algum tempo que tinha vontade de encontrar um momento para muitos desses trabalhos que ainda foram apresentados aqui. E aí E aí E aí E aí